No vídeo de hoje, a gente vai testar o novo mapa do Bob Esponja no Minecraft. Para adquirir o seu mapa do Bob Esponja, você vem no Marketplace e compra ele. 1.300 e poucas moedas ou R$29,95. Obrigado, Minecraft, por mandarem esse mapa para a gente poder testar e vamos que vamos. Galera, é o seguinte, a gente tem 40 skins e um mundo do Bob Esponja, beleza? Então, temos aqui essa fotinha maravilhosa que mostra aqui o Patrick, mostra o Bob Esponja, mostra o seu sirigueijo. E temos aqui, galera, a galera, inclusive o Bob Esponja como skin. Vamos olhar todas essas, ó. Tem o Bob Esponja, o Patrick, tem aqui o Bobo Amendo, tem o Lula Molusco, né? Vamos passar para o lado de cá, o seu sirigueijo, tem a Sandy Cheeks, o Plankton, o Sheldon J. Plankton, o Karen Plankton, tem o Holandês Voador, caraca, o Holandês Voador está aqui, mano. Tem o Bob Esponja Primitivo daquele meme hilário, tem o Patrick Estrela Primitivo, todo mundo, né, o Lulusco, temos aqui o Homem Sereia, caraca, olha o Homem Sereia, ele é um bloco de Minecraft, mano. Tem o Mechilhãozinho, meu Deus, tem a Senhorita Puff, o Pérola Sirigueijo, tem o Larry Alagosta, o pacote de capa do Robalo, tem o Bob Esponja, calça com... Mas bota o Bob Esponja, mano. Tem aqui o Bob Esponja vestido roxo, tem os William Chickerson, temos a Bairro de Pérola, o Amigo Bolha, Amigo Bolha, mano, caraca, Amigo Bolha, tem o Fred, tem também o Cara de Chocolate, Mary, Ciclope, Velho Jenkins, Bob Esponja, Hora do Sono, ele de pijaminha, que bonitinho, mano. Temos aqui o Patrick, Hora do Sono, Lula Molusco, Hora do Sono, Lula Molusco, Artista, temos o Gary do Sonho, temos o Bob Esponja do Siriafável, mano, vou falar todos pra vocês, o Lula Molusco do Siriafável, Sirigueijo do Siriafável, Bob Esponja com o Homem Sereia, Patrick como mexilhãozinho, caraca, Patrick Mê, mano, meu Deus do céu. Então é isso, vamos pro mapa depois disso tudo aqui. Se você tá vendo o vídeo até agora é porque você gosta de Minecraft, gosta de Bob Esponja, então deixa like no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e comenta qual sua skin favorita de todas essas que a gente mostrou até agora. Seguinte, pessoal, tamo aqui com o... Ué, mas cadê o mundo do Bob Esponja, mano? Deve estar na água, né, gás? Que a gente começou aqui, mas cadê o mundo do Bob Esponja? Aí chacou o Manny porque o último vídeo que a gente fez foi vendo o mapa do Era do Gelo, né? Imagina que se a gente pular aqui, a gente vai chegar na fenda do biquíni. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar nossa skin. Eu vou de Bob Esponja, ok? Vamos equipar... Cara, essa skin dele tá fenomenal, olha isso, que coisa maravilhosa. E vamos que vamos. Pessoal, estamos aqui, pessoal. Será que a minha imitação de Bob Esponja é boa? Eu não sei, mas eu sempre tenho o que fazer porque eu não sei, cara. Eu sempre fiz de Bob Esponja. Eu faço... Bom, gente... Chega de bubiça. Vou pular lá na água e será que tá a fenda do biquíni aqui embaixo? Eu vou ficar desapontado se não tiver, mano. Mano, eu tô começando a morrer embaixo da água, velho. Como assim o Bob Esponja morre embaixo da água se ele mora dentro da fenda do biquíni que literalmente é embaixo da água? Eu acho que a gente tá no mapa errado, mano. Vamos verificar isso daqui. Ah! Fomos ludibriados, mano. Então tá bom. Estão prontas, crianças. Vamos lá, mano. A gente tá de Bob Esponja. Agora o negócio tá bonito. Agora o HUD tá bonito. Eu tirei as músicas com copyright, tá, galera? Então, basicamente, aqui ia estar tocando a musiquinha do Bob Esponja. Caso vocês comprem o mapa, a música vai estar tocando. Mas eu não posso botar essa música aqui. Então eu vou tomar flag. Posso tomar um strike. Pode acabar o canal. E eu sempre me certifico de que a gente tá fazendo as coisas certinhas aqui, ok? Temos, então, Bob Esponja. Calça quadrada. Meu Deus do céu, que bonito, cara. Você fica pensando que antes o Minecraft tinha só aquele formato de skin, né? Padrão do Steve. E agora você tem, tipo, uma skin do Bob Esponja, mano, no Minecraft. Então, estamos prontos. Eu sou criança, eternamente criança, mano. Todo mundo sabe que eu tenho oito anos. Dê um soco pra interagir. Positivo, capitão. Tamo pronto, mano. Abre essa porta. Estamos, capitão. Uou! Ok. Olha lá. Agora sim. A gente tá indo pra fenda do biquíni, mano. Claro. Maravilha, né? A gente mora no abacaxi e o próprio Bob Esponja já tá ali pra nos dar quest. Então, boas-vindas à fenda do biquíni dentro do Minecraft. Antes de falar com o Bob Esponja, eu vou explorar um pouquinho a fenda do biquíni. E é interessante que eles fizeram a fenda do biquíni embaixo da água, mas eu não posso sair nadando, ó. Ah, ele não deixa a gente explorar. Fale com o Bob Esponja primeiro. Ó, Bob Esponja aqui, mano. E o mapa tá em ponto. O que é isso que vocês estão vendo aqui? Que maravilha, né? Bob Esponja falando com o Bob Esponja nesse momento. Pra você que gosta de Bob Esponja, a gente zerou o jogo do Bob Esponja aqui no canal. A cara de feliz dele. E aí, Bob Esponja, que bonitinho, mano. Nossa, empolgante. Fala. Fala, mano. Você é um peixe estranho. Você é da fenda da pedra. Você deve estar visitando a fenda do biquíni para a grande comemoração do melhor dia de todos. E tem como escolher as opções aqui também? Que da hora, mano. Eu vou ficar fazendo a voz do Bob Esponja a gameplay inteira? Não, mano. Só até alcançar. Que provavelmente é até agora. Ok? Ok? Desculpa. Desculpa. A partir de agora, eu falo com a minha voz séria de adulto. Porque eu diverti também, né, gente? Então tá. Então a gente é um peixe estranho. A gente é da fenda da pedra. Sim. Interessante. Bem, bem-vindo, novo amigo. Quer me ajudar com meus planos para o melhor dia de todos? Eu quero ajudar todos os meus amigos hoje para que eles possam ter o melhor dia de todos. Isso inclui o Patriculo, o Molusco, o Serigueijo, o Sand, o Senhorita Puff e até o Plankton. O que você acha? Absoluto. Só tem a opção de falar assim, né? Absolutamente. Perfeito. Quando estiver pronto, vamos lá fazer de hoje o melhor dia de todos. Isso. Olha, mano, então temos o mapa da fenda do biquíni. E agora a gente pode... Ó, a gente tá mostrando a gente... Cara, o mapa tá bonito pra caramba. A gente tá aqui na fenda do biquíni e tem um monte de exclamação. Eu falei interrogação. E essas exclamações eu imagino que sejam os personagens que a gente precisa ir até eles pra poder fazer alguma missão, né? Então o Bob Esponja... Ô, Bob Esponja, vocês estão me seguindo, Bob Esponja? Bob Esponja, esquina o Bob Esponja? Então isso não vai dar certo, mano. Eu vou ter que trocar de skin agora porque o Bob Esponja, ele tá aqui. Que coisa engraçada porque ele tem um corpinho e tem uma cabeça... Parece um cocô gigante. Tem aquele emoji de cocô, mas tá bonito. Com isso, a gente agora pode começar a explorar a fenda do biquíni. Se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. E comenta aí mais, Bob Esponja, que quem sabe a gente revive nosso canal de Minecraft fazendo mais vídeos do Bob Esponja. Se você não conhece nosso canal de Minecraft, é o Minecraft com o Agazo. Que tá meio morto aí já tem um tempo, mas recomendo fortemente que vocês vão lá porque tem um monte de vídeo super divertido. O Lula Molusco está aqui. É o primeiro personagem que a gente vai interagir, mano. O que será que ele quer? Então, você é o novo amigo do Bob Esponja? Meus pêsames. Mas é bom conhecê-lo. E adeus. Pensando bem, você disse que queria ajudar com o Melhor Dia de Todos? Você sabe tocar algum instrumento? Eu sei tocar um bloco de nota, mano. Maionese, maionese. Eu sei tocar maionese. Então, no meu Melhor Dia de Todos, eu quero levar o meu talento para o povo e me apresentar para um grande público no palco da Ostra. O único problema é que eu preciso de uma banda. Então, infelizmente, preciso da sua ajuda. Obrigado. Infelizmente, ele precisa da nossa ajuda. É um desprazer te ajudar, Lula Molusco. Você deve conseguir construir um instrumento com algumas peças antigas que eu tenho em casa. Vamos lá, mano. Olha só. A gente vai dentro da casa do Lula Molusco. Ih, rapaz. Vai mesmo. Olha, rapaz. E olha que beleza. Então, tá bom. Estamos aí na casa dele. E aí, agora, eu posso tirar o mapa também, né? A rede de caçar. Rede de caçar água viva, mano. O Bob Esponja apareceu aqui do nada. E aí, Bob? Tá bom. Pode conversar com ele. Bob Esponja. Vou tentar caçar você. Ai, meu Deus do céu. Temos coisas aqui, galera. O que é isso aqui? Placa de metal. Ok. Temos um graveto. E temos um corpo de madeira. Talvez isso já seja os itens que a gente vai fazer o esquema pro Lula Molusco, né, mano? Então, fala aí, Lula. Por que você estaria demorando? Já encontrou um instrumento pra tocar? Não, não, mano. Não, não. Vou futricar na casa do Lula. Cara, a gente tá dentro da casa do Lula Molusco mesmo, mano. Que coisa maravilhinda. Então, pega aqui o sino, um bocal, dois gravetos, mais um corpo de madeira. Tá com cara de que a gente vai fazer um violão, né? Ou qualquer instrumento, basicamente. A casa do Lula Molusco tá cheia de quadrinho, cara. Que engraçado. Aqui a cama do Lula Molusco. Eu nunca entendi por que o povo dorme debaixo do oceano desse jeito, mano. O cara tem uma cama de tecido embaixo do oceano e tá tudo bem, mano. E tudo bem? Claro que tá tudo bem, né, Gazi? Ele tá falando de uma esponja de lavar roupa que veio morar na fenda do biquíni e causa altas confusões pela sua felicidade extrema. Então, vem, Bob Esponja. É macabro esse Bob Esponja seguindo a gente aqui, cara. Oi, fofinho. Você é o time macabro que vai ter medo do Bob Esponja aqui na hora de dormir? Você vai ser atazanado por essa cara feliz aqui? Ou você é o time... Nossa, que fofinho o Bob Esponja fazendo um coraçãozinho aí na mão. Conte para mim. Vamos descer aqui, mano. Os caras fizeram quadrinho do Lula Molusco, mano. Que coisa engraçada, velho. Vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é uma maion... Olha, eu posso tocar maionese mesmo, mano. Eita, lereita. Vocês que assistem todos os episódios do Bob Esponja, que são fãs do Bob Esponja, fala para mim aí as suas referências, cara. Porque eu conheço pouco de Bob Esponja. Eu já vi alguns episódios avulsos. A gente zerou o jogo do Bob Esponja. Eu conheço o nome dos personagens. Mas vai ter muita referência, muito episódio aí do Bob Esponja. Então me falem aí o que vocês estão vendo de provavelmente o melhor dia de todos. É, de fato, o tema dessa DLC, desse mapa do Bob Esponja. É um tema de um episódio, né? O Bob Esponja tem muita cara de que ia ajudar todo mundo a fazer o melhor dia de todos. Caras, agora... Oh, peraí. Não, não tem nada aqui. A gente já pegou a outra caixa também, né? Eu acho que a gente tem que ir na mesa de craftagem agora para a gente poder tentar craftar um instrumento para ajudar o Lula Molusco. Será que é isso mesmo, mano? O Lula Molusco já está ali. Tem uma mesa de craftagem aqui assim para poder nos auxiliar. E a gente tem, ó, clarinete. Dá para fazer um clarinete se a gente quiser. Dá para fazer uma bateria. Dá para fazer uma guitarra. E dá para fazer um trompete, cara. O que é que a gente vai levar para o Lula Molusco tocar, mano? Deixa eu ver se ele tem alguma exigência antes da gente fazer alguma coisa porque vai que a gente faz errado. E aí? Encontrou um instrumento para tocar. Então é eu que vou tocar? Bom, então se é eu que vou tocar de todos esses instrumentos aqui, o meu preferido é o violão. Então vamos botar o violão aqui. Está pronto. Está feito. Dá para fazer os outros também? Então vamos fazer o trompete. E agora não dá para fazer mais nada, né? Temos o trompete e temos o violão. Então espera aí. Olha lá. Olha! Quem é que é eu? Patrick Estela? Eu sou um astro do violão. Olha! Caraca, mano! Que da hora! Vem cá, mamãe Espanha! Caraca, mano! Muito lindo isso, velho! Olha o violão, cara! Minecraft evoluiu tanto que eu entro e fico até feliz, né? Você vê a corda do violão tocando muito bom, cara! Excelente! E aí, Lula Molusco? Encontrei, encontrei, mano. Olha só isso. Você parece quase um músico de verdade. Vamos para o centro tocar para algumas pessoas e fazer um aquecimento. Vamos lá! Muito bom. Tem o teleporte agora. A gente... A few moments later. One eternity later. Olha só o meme virando arte, né? Zero de dez. O que é isso aqui? Eu tenho que pegar isso aqui? Não, mano. Eu tenho que tocar o instrumento, então. Ah, o Bob Esponja também vai tocar violão. O Lula Molusco vai tocar o quê? O clarinete, mano? É só tocar? Será? Pera aí, então. Vamos lá, pessoal. Olha a nossa bandinha, mano. Pera aí. Tem que angariar fãs, então. Pera aí. Esse aqui é o número de pessoas. Vem, mano. Ah lá, esse peixe ali está curtindo a nossa música, mano. Aí sim. Olha quem está ali, mano. Aquele siri musculoso que eu esqueci o nome dele. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos passar para lá. Calma. Vou tocar a música para esse jovem aqui. Como é que chama esse moleque, mano? Aí. Ah, se bem que subiu um negocinho, né? Ah, não. 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 Está ali, ó. Um de dez. Pera aí. Alguém quer ser fã da nossa banda aqui, gente? A gente é uma banda delivery. O Bob Esponja e o Patrick juntos, cara. Olha lá. Teve dois fãs agora. Caraca, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. O que é esse negocinho aqui, velho? Tem uns negocinho que fica flutuando aqui? O que é isso? Dá para pegar isso aqui? Não. A gente está tocando o nosso violão. A gente está tocando o nosso violão. Ah, pera aí. A gente pode usar o coletor de caçar água viva. Isso aqui deve ser uma água viva cadada do Minecraft. O que é isso, mano? É o frango do Minecraft. Vem cá. Não, mano. Eu não sei o que é isso, não. Mas vamos angariar fãs. Cara, que engraçado a gente realizando o sonho do Lula Molusco, mano. Vai lá. É isso aí, peixe quadrado. Dance, dance. É, molecão. Aê, mano. Muito bom, muito bom. Agora a gente precisa de mais sete pessoas curtindo nossa música. Moça, você teria o tempo para ouvir a palavra dos músicos da Fenda do Biquíni? Isso. Oh, yeah. Boa, meu povo. Estou feliz. Quatro pessoas já ouviram a palavra da música da Fenda do Biquíni. Tem mais gente ali? Olha, esse peixe aqui, mano. Esse peixe aqui parece ser um Nemo estragado. Olha lá. Ele está triste, mano. Vamos alegrar o dia dele. Aí, ó. Já gostaram. Já gostei da música. Aí, ô, pessoal. Olha só. Esse peixe aqui está com cara de que não tem nada para fazer e está faltando trabalho, cara. Esse aqui está com cara de que falou que está doente no trabalho e veio para o cinema. Aê, moleque. Falta três pessoas só para a gente tocar. Vem, Lula Molusco. A gente está fazendo vocês serem felizes. Porque o meu objetivo aqui com esse canal é fazer vocês felizes também, cara. É cobrir jogos, lançamentos, é trazer muita coisa legal para vocês serem felizes. Então, se eu posso fazer vocês serem felizes fazendo os peixes também serem felizes, eu sou feliz duas vezes. Dança aí, tiozinho. Parece um avozinho, né? Esse peixe aqui. Aê. Boa, moleque. Está feliz também, cara. Espalhando alegria na fenda do biquíni. Isso aqui é uma água viva, mano. Isso é uma água viva. Vem cá. Vem cá. Água viva. Água viva. Eles fazem barulho da mosca, né? Deve ter... Oh, oh. Aê. Capturei. Capturei a água viva. Já está aqui capturado. É muito bom, gente. Calma. Calma. A gente ainda tem muito a realizar aqui na fenda do biquíni. Tem carro ali também? Será que eu posso usar o carro, mano? Falta duas pessoas. Será que essa pessoa aqui... Ele já ouviu a palavra da música dos músicos, né? Deixa eu ver. Fenda do biquíni. Qual o nome da... Ah, não. Está cantando. Está dançando. Está dançando, mano. Oh, yes. Qual o nome da nossa banda, mano? Lula e os Moluscos. Ah, e fala com o Lula Molusco. Então, já deu dez pessoas. E aí, Lula Molusco? Uau. Você não soa tão mal. Acho que estamos prontos para a grande apresentação no palco da Ostra. Você está pronto? Um teste. Ih, rapa, olha lá. Mano do céu. Está a fenda do biquíni inteiro aqui, meu irmão. Calma lá. Espera aí. Deixa eu pegar... Ó, estou saindo das sombras, mano. Uma apresentação épica, hein? Vamos lá. Espera, espera. Cheguei aqui, meus fãs. Fãs de toda a fenda do biquíni. Eu estou... Olha, tem até eu ali, cara. O cara me copiou ali, mano. O cara está fazendo cosplay de mim. Tem um cavalo marinho. Tem a Sandy ali também. Está todo mundo da fenda do biquíni, mano. Aquele peixe com o cara de Boba Leggo. Bob Esponja. Essa menina aqui, mano, que coisa bizarra. Olha esse negocinho aqui, velho. Está todo mundo aqui. Os personagens inteiros. Tem até o Lula Bolusco com outra... Com uma monocelha ali fingindo que não é ele, cara. Vamos lá, então. Vamos tocar a parada aqui, vai. Espera aí. Ó. Grande show de Patrick. Partiu, hein? 3, 2, 1 e... Ah, está valendo? Não! Começou a tocar a música licenciada e ficou em silêncio, mano. Era para ficar... Olha isso, cara! Cutscene na DLC do Bob Esponja, meu mano. Não é possível, cara. Eu estou apaixonado por essa DLC. Era para ter uma música que ela tocando. Provavelmente tem a abertura de Bob Esponja. Alguma música que vocês vão ficar louco ela tocando. E que eu não posso exibir aqui. Então, por isso que eu estou falando igual o maluco aqui. Enquanto a gente vê o show da banda silenciosa. Aí, desligaram. Desligaram. Ah! A fenda do biquíni. Olha! 3 and 9 songs later. Três sons irritantes depois. A gente conseguiu, mano. Ajudamos o Lula Molusco. E a gente, ó. Ó, pera aí. Dá para pegar isso aqui? Ó. Não é customizado não, cara? Achei que aqui o menu ia ser customizado do Bob Esponja. Mas é só o HUD do... Coisa que eles customizaram. Porque nas outras DLCs que a gente já fez aqui no canal, né? Frozen e tudo mais. Quando você abre o menu, aí está tudo na corzinha aqui. Mas é que é o menu padrão no Minecraft, não é? Bom, conseguimos, mano. E aí, Bob? E aí, ô Lula Molusco? Uau! O público adorou. Muito obrigado a vocês dois. Como agradecimento, peguem meu velho clarinete. Acho que você está pronto para ter um instrumento de verdade. Tome conta dele. Valeu! Você recebeu o clarinete do Lula Molusco. Você pode usá-lo para defender o Siri Cascudo. Como assim defender o Siri Cascudo, mano? Tem outras missões? Cara, a fenda do biquíni está linda, cara. E como o Minecraft está conseguindo encaixar em tudo quanto é franquia, né, velho? Dá para entrar na casa do Bob Esponja? Será? Eu não sei, mano. Dá para entrar na casa do Bob Esponja. Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo de Minecraft. Me fala se vocês gostaram, gente. Deixa like aí. Compartilha com seus amigos. Fala, caraca, veja esse vídeo do Minecraft para a gente poder fazer mais e reviver o nosso canal de Minecraft. Eu conto com vocês, hein? Um grande abraço. Se você assistiu até o final, comenta dando uma risadinha do Bob Esponja aí. E a gente se vê, gente. Obrigado. Beijo para vocês. Fiquem sempre maravilhosos e sejam felizes sempre. Valeu e tchau!